Bom dia, qual que é o nome do senhor? Marco Ramos da Silva Senhor Marcos, o senhor é natural de onde? Santa Fe de Minas Senhor Marcos, o que aconteceu que levou o senhor a assassinar essa senhora? Ela foi na minha casa, nós vamos fumar duas pedras Ela pegou minha carteira, roubou minha carteira Eu pedi minha carteira pra ela, eu quis devolver minha carteira Eu pedi minha carteira, ela começou a me empurrar dentro da minha casa No momento que ela começou a me empurrar, eu vi a faca na frente Eu já peguei a faca e comecei a dar facada nela O senhor estava sob o efeito das drogas e do álcool no momento do fato? Estava Então o senhor tinha fumado duas pedras com ela? Tinha fumado mais ela, a gente tomou de ar Foi maneiro que roubou minha carteira, eu trabalho com o Luiz Brás O fazendeiro aí, roubou minha carteira, eu peguei ela, eu quis me devolver Aí aconteceu E agora, infelizmente, o senhor aí nessa situação O que o senhor acha disso tudo? É muito difícil pra mim, né? Não tem família na cidade Não tem ninguém por mim, agora Pagar minha pena na cabeça é ninguém Passar da cabeça quente ou arrependimento? É muito difícil Mas Jesus é mais Tchau, 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 tchau